O GOSQUES! E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo Primeiro vídeo do ano! Primeiro de 2018 Então feliz ano novo Feliz Natal super atrasado Feliz Páscoa adiantado Feliz Carnaval, que não se fala feliz Mas importante é ser feliz mesmo Este ano Será o ano de grandes mudanças Na nossa vida, vocês que acompanham Sabem a reviravolta Que está esse canal, porque É reforma, agora grávida Agora pai, agora mãe E ninguém esperava por isso E simplesmente acontece, e a gente está aqui tipo Que legal! No começo foi tipo Meu Deus Agora é mais tipo Ai que legal Vai ser bom, porque a gente é novo A gente está feliz, né Ser pai novo vai ser legal A gente fica olhando a Mel Imagina a Mel Passando por cima da criança A criança passando por cima da Mel O rabo da Mel O rabo da Mel Batando a peste da criança Daqui a criança vai vir Mas vamos para o que interessa Gente, a gente queria nesse vídeo agradecer Este ano foi de muitas mudanças E o canal cresceu com essas mudanças E a gente cresceu com tudo isso Você viu como o canal era no começo Como ele é hoje Tudo muito diferente E a gente está muito feliz com isso Muito feliz com vocês assistindo Porque Diferente, mas o ideal permanece o mesmo, né? É, porque querendo ou não O casamento É porque é assim O esquema é assim A gente começou o canal Quando a gente acabar de casar E a gente, caraca Vamos mostrar que casar é legal Vamos falar que casamento Não é o fim da... Vamos descobrir Porque a galera fala tipo Mano, casou, game over É, a galera coloca nas camisetas lá Com o homem sendo arrastado E a mulher com vestidinha Tipo, hehehe E a gente não é assim, né? Você está chutando o casamento Mas A gente descobriu muitas coisas Aprendeu muitas coisas E agora chegou o momento Que é um novo passo Um novo level up na nossa vida Agora a gente vai ser pai E é isso, né gente? Mais detalhes sobre essa situação Em breve Em breve viram vídeos A gente está gravando É Mentira, a gente não está nada Porque eu estou com muito sono esse tempo todo É uma engraçada Ela capota Ela pega assim Ai, que soninho Mas ele me ajuda muito Ele tem sido ótimo 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 Faz comidinha Até faz comidinha pra mim Até miojo eu deixo ela comer? Ele está me proibindo de comer miojo Essa é a verdade Porque ela vem de noite e fala Ai, que vontade de comer miojo Ô mulher, vai comer algo decente Ô, Deus chega lá Viajando, para na parada Ai, que vontade de comer uma coxinha Ô mulher, vai comer algo decente Ai eu falo pra ele Bom, vou comprar esse pote de salada de fruta Aí ele Vinte reais? Ô mulher Compre algo barato E daí no fim a gente não compra nada E a gente fica feliz e contente comendo a coxinha Porque a coxinha custa quatro reais Na melhor das hipóteses hoje em dia Ah, há velhos tempos A coxinha custava A coxinha custava dois reais Não, mas é sério Outra coisa que a gente tem pra falar É que nós já mudamos pra casa que vocês estão vendo do vídeo de reforma A casa tá 80% pronta Então a gente chegou a morar um período com os pedreiros aqui Eles não estão mais aqui agora Inclusive esse aqui já é nosso novo escritório Que a gente não vai mostrar Porque falta a decoração Falta a decoração da casa inteira Da casa inteira, é E a gente quer manter o suspense Quer manter o suspense Mas tá bem gostoso, o Mel tá bem feliz Recentemente a gente terminou de arrumar lá na frente Então agora ela tá nossa, mãe É, arrumar lá na frente seria colocar grama É, basicamente Tá tudo muito legal, tá tudo muito legal A gente só queria agradecer a todos vocês E mais uma vez dizer feliz ano novo E obrigado por estar aqui com a gente Durante essa reforma a gente percebeu que muita gente comentou Dando sugestão, falando as coisas A gente ficou muito feliz Porque a gente nunca tinha tido esse engajamento antes E isso é uma novidade pra gente A gente tá tentando aprender a se comunicar melhor com vocês Porque é muito legal A gente posta alguma coisa Nossa, eu comprei essa torneira Nossa, esse piso é tal jeito Nossa, dá pra fazer aquilo lá Da gente, caraca, é verdade Dá pra fazer isso aí E tem vários vídeos que a gente precisa fazer Respondendo os comentários de vocês Ainda que não tá no tempo, gente Eu tô dormindo É, ela tá dormindo Ela tá com muito sono Tem que ter um colchão aqui no escritório É, tem um colchão bem aqui do lado Cai, ela dorme Mas o legal é Mandem sugestões mesmo A gente vai fazer Eu tenho um vídeo que pediram há muito tempo Sobre como comprar uma casa no leilão Isso é muito importante E a gente vai fazer ainda Mesmo que a gente não seja experte nisso A gente sabe, a gente teve a experiência um pouco O diário de gravidez a gente vai fazer Vai fazer Em breve começará Recomendo ou não ficar falando em coisas que vamos fazer Mas nós iremos fazer Soluço Tô tendo muito soluço Soluço A gente vai fazer um vídeo sobre soluço Vamos fazer também Soluço Importante Não, mas vamos acabar esse vídeo agora Vai, é sério É sério? É 2017 foi um ano que passou voando pra gente A gente completou um ano de casado Começou a viver nosso segundo ano Isso em fevereiro E o negócio Acabou Acabou E a gente vai ser pai agora Então 2018 Promete passar ainda mais rápido Ter mais surpresas Nos aguardando Tipo o segundo filho Nasceu o primeiro Nossa, calma É Tipo Tô grávida de novo Você tá grávida? Então é isso pessoal Muito obrigado Por vocês acompanharem o canal E esse ano Promete muitas coisas Mais vídeos da reforma vindo Alguns últimos vídeos da nossa viagem Que a gente fez E por último Começa É gente Tem Aconteceu coisas simultâneas A reforma A viagem Então Vai tá Vai tá tudo aí no canal Vocês podem olhar E Já tá gravidez Foi a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos Eu já tinha ido Tá Fica quietinho Que eu tô falando agora E Eu queria muito ir a alguns lugares Tipo Numa loja pra comprar decoração pra casa E você foi? E eu fui Vai ter um vídeo sobre isso Sobre isso Vídeo da Ikea Da Ikea A Ikea Não sei se você conhece a loja Ikea É bem legal Vai ser provavelmente Ainda não entrou o vídeo Vai ser daqui dois vídeos Da Ikea Mas é isso aí gente Beijo, 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 beijo Tchau, tchau Não esqueça de se inscrever Se você não é inscrito nesse canal ainda Estamos aguardando você Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau